O projeto SESC 52 realizou diversas apresentações artísticas culturais na Praça Durvalino de Oliveira, no centro de Rolim de Moura. O Instituto Fé Comércio de Pesquisas e Desenvolvimento do Estado de Rondônia e FPE, por meio do SESC Rondônia, com o objetivo de integração e inclusão social, realiza o projeto de circulação cultural com programações artísticas, intitulado SESC 52. Aqui em Rolim nós trouxemos uma banda de música, representando música, representando artes visuais, uma exposição de fotografias, representando literatura, o caminhão que está ali atrás, no caminhão de biblioteca, e apresentando o cinema, o filme que você está passando ali no fundo. Em outros circuitos a gente leva teatro, dança ou circo. O próximo circuito que vai começar em Presidente Médio, você termina em Urupá, nós estamos levando uma trupe de palhaços, que é também do circo, que faz parte da Arte Cênicas. A programação atenderá aos 52 municípios do Estado, com produção artística de forma diversificada, a exemplo da música. É uma honra muito grande para a gente como artista, principalmente porque é uma oportunidade de tocar repertório autoral, ou seja, seria muito simples a gente vir aqui e tocar os grandes sucessos do rádio, mas a gente vem aqui para tocar música autoral, para submeter o trabalho da gente ao público, então isso tem um gosto diferente, e é uma honra muito grande a gente estar podendo visitar, conhecer e interagir culturalmente com todas essas cidades. O Sesc 52 promove apresentações de teatro, exibições de filmes, música, exposição de artes visuais, exposição de literatura, e biblioteca volante por meio do Bibliosesc. É divulgar esse conhecimento de cultura, de boa música, de brincadeiras raízes, que as crianças estavam ali brincando, né, depois que conheceram a biblioteca, foram brincar, brincadeiras não tão comuns hoje. Então, assim, só agradecer, né, a toda a equipe que possibilitou que esse evento chegasse até nós, né, o Sesc, o município que acolheu, que recebeu, e nós que estamos aqui, né, quem veio, parabéns para quem veio, porque é importante, né, a presença das pessoas para que isso acabe se consolidando, né, acabe tendo uma boa repercussão. A cultura é justamente isso, você ter a troca de informação. Para a gente estar na região norte, pesa muito a questão do sertanejo, né, sertanejo, outras músicas mais locais, e essa ideia do Sesc vim com rock, com outros estilos musicais, é interessante, agrega valor para a região da gente, né, divulga cultura, divulga informação, então, fantástico. O evento foi bastante atrativo, com exibições regionais e nacionais. A passagem do Sesc 52 em Rolim de Moura, fez com que muitas pessoas sentissem a valorização da cultura artística, em amplo aspecto, servindo como alerta para o poder público, como forma de incentivo à cultura. As apresentações do Sesc 52 ocorrerão em duas etapas, a primeira do dia 7 de junho, a 7 de julho, atingindo 31 cidades. A segunda etapa terá início em outubro, e percorrerá os outros 21 municípios de Rondônia. as apresentações do Sesc 52. as apresentações do Sesc 53. o Sesc 52. Legenda Adriana Zanotto